Música Prosseguiremos com a leitura do livro A Saga dos Elohims, Missão Aurídeum Fez-se necessário ajustar a forma de marcação do tempo para melhor compreensão do audiolivro Entretanto, a autenticidade da obra foi mantida Capítulo 10 O Ei Shaddai exige o trono de Elumaki Antes de sua habitual apresentação à sala do trono para se confraternizar com os príncipes e os conselheiros do palácio Kanu, o Alto Senhor, pai de meu senhor libava o último austro de Xerabe de seu cálice Semelhando estar realizando uma íntima e presciente comemoração em sua manhã do sétimo dia O Shaddai degustava sua preciosa e rara bebida feita de Estruguri Niagra Uma espécie de uva silvestre da nobre casta Xirais cultivável apenas em Hakba, a terceira província de Elumaki Com muita elegância, Kanu mostrava-se trajando uma luxuosa vestimenta que a corte lhe presenteara quando Meu senhor, e Kalu ressuscitou das cinzas Assim, de forma abrupta, Yerva, o vizir do Shaddai, adentrou aos privados aposentos reais Lá, depressa, o secretário de extremada confiança de Kanu fez ecoar as estranhas palavras de Kalu O elevado consigliere da Realiza jazia alvoroçado Já se passavam 78 meses desde que o Dr. Anxor havia estado no liceu E ele andava bastante ocupado na base tecnológica de Vigata O príncipe e sua equipe tinham alcançado bons resultados em suas pesquisas Eles idearam e criaram tecnologias inimagináveis E estando prestes a terminar sua habitual reunião O Dr. Anxor foi interrompido pelo zumbido de seu teléfone, que vibrava Era seu pai Mas, inusitadamente, desta vez não era uma mensagem E sim, uma ligação, privada e urgente E se destacando da equipe e efetivando o contato Logo o Kanu surgiu na tela do teléfone de pulso do príncipe Dizia assim, o espantado Shaddai Anki, meu filho, venha ao palácio quanto antes Eu estarei no salão do conselho te aguardando Como você está aí? Vai demorar muito tempo? Diante da aflição do pai, depressa Anxor lhe disse Não, pai, eu serei rápido Apenas o tempo de desativar os reatores É tão emergencial assim? Tendo uma voz assombrada, o Shaddai respondeu Sim, muito Mas pode aguardar até que você termine Pois eu ainda tenho que chamar outros para que participem da assembleia E isso vai levar o tempo de sua chegada Percebendo uma certa estranheza na atitude de seu pai Com a testa enrijecida, o príncipe pensou Algo está errado, mas não pode ser tão grave Pois se fosse, ele me quereria lá imediatamente Anxor despachou uma holomensagem para o teléfono de sua esposa Zakina Se dirigiu para a estação dos torbelins da base tecnológica de Vígata E voeijou para o palácio real de Ângdor, no coração de Lumaki Uma vez as portas do palácio, o príncipe acenou com a cabeça para os guardas E após um dronevim lhe fazer uma varredura de identificação de DNA Logo ele avançou Dentro, como sempre, um serafinho seguia flutuando E lhe apresentando cânticos celestiais Ah, os serafins! Eles circulavam pelos jardins, alas e salões do palácio Exibindo músicas, hinos poéticos, cânticos, avisos da realeza E os informes importantes Ativados e controlados pela voz Eles acompanhavam quem estava mais próximo Pairando acima da cabeça A magnitude e a beleza do palácio sempre fascinavam o príncipe Enquanto Anksur caminhava rumo ao salão do conselho Seus calcantes creptavam ao leve contato com o chão brilhante de marmorite E ecoavam pelas paredes O príncipe gostava de ouvir esse som Demonstrava o poder e a importância de seus próprios passos Fazendo-lhe pensar Será que algum dia eu ouvirei os meus passos nesses andares como Shaddai? Acaso meu nome entrará para a história de Lumaki? Estando as portas do salão, outra sondagem de DNA assentiu a entrada de Anksur E a grandiosa porta se abriu suavemente, derlizando entre as divisórias laterais Até então, Anksur pensava que só seu pai e alguns apoucados membros do conselho estariam na reunião Ele esperava que a situação fosse de menor preocupação Em vez disso, o Shaddai estava no assento real do conselho Com o Alil à sua esquerda, seu grande vizir Yerva de pé E o capitão Rudic e sete mentores sentados à mesa Rapidamente os olhos do príncipe sondaram a face de cada integrante Ele então viu que cada um deles sustinha um chocado olhar de descrença Depressa, um arrepio subiu pela coluna vertebral de Anksur Fazendo-o pensar Isso está me parecendo mais sério do que imaginei Em que Anksur se aproximou, Kanu, que acariciava a cadeira à sua direita, lhe disse Vem, Anksur, sente-se ao meu lado Buscando saber o que se passava, mas temeroso pela resposta, Anksur perguntou Mas pai, o que está acontecendo? E estando os presentes sempre olhando com espanto, exagitando-lhe respondeu Kanu Filho, você precisa estar sentado para ouvir isso De repente, sobreveio uma pausa em que a quietude parecia fazer o tempo parar Por instantes, um sombrio e profundo silêncio encheu o salão Até que Anksur se sentou e Kanu, o abraçando, lhe revelou com uma voz engasgada Filho, e Kanu não está em Lumac, ele está em outro celestial Anksur percebeu que a voz de seu pai se elevara no final da frase E isso não era um bom sinal Ele olhou para Kanu com incredulidade Passava a mão na barba e sacudia a cabeça Mas depois, notando que a face de todos oferecia amostras de choque O príncipe exprimiu Mas se for verdade, em que celestial ele está? Eu não consigo acreditar no que ouço Talvez ele esteja escondido em Algures em Lumac Mas Kanu foi incisivo em lhe responder Acredite-a, é verdade, eu ouvi a missiva dele Agora escute, meu filho Desatinado e com engasgo, Kanu passou a discorrer Mais cedo, o capitão que estava de plantão na torre de controle do espaçoporto Entregou a Yerva uma sigilosa e urgente mensagem Quando eu ouvi Kalu contando que estava em outro planeta E lá ele havia achado Aurídeon O meu coração parou de bater E logo depois disparou Eu mal podia falar Eu pensei que ele estava mentindo Afinal, como isso poderia ser verdade? Depois eu refleti que tipo de mente poderia pensar em um truque tão enganoso E por quê? E quando ele completou dizendo que queria falar comigo sem demora E também evocou sua presença Eu julguei que ele estivesse escondido em alguma província adjacente E que me ameaçaria com as ogivas de mijor que estão em seu queruvim Agora filho, ouça a mensagem E após reproduzir a mensagem de Kalu Kanu prosseguiu Então, prontamente eu convoquei os meus mentores E enquanto eles refletiam sobre a misteriosa missiva de Kalu Eu ordenei aos capitães para estarem de prontidão Agora o príncipe Rudic Que estava de plantão E que chegou pouco antes de você Irá nos apontar a origem da transmissão Por ordem do Altíssimo Rudic se manifestou Uma coisa eu garanto que é certa A mensagem não se originou de Lumac E seguiu o piloto capitão Rudic a explicar para a Assembleia Assim que eu captei o sinal, fiquei perplexo Pois eu constatei que mesmo nosso pujante teléfono de intercelestial Não conseguia determinar o exato azimuth da frequência Então, realinhando três dos satélites de defesa Eu pude verificar que a transmissão não se originava de Lumac Mesmo assim, seu ponto de origem não pôde ser definido Apenas mostrava que o sinal procedia de além do anel de Teran E agora, por ordens do Shaddai Qualquer transmissão com origem nas coordenadas de Kalu Será encaminhada através de um canal confidencial para o teléfono deste salão Entreolhando-se com descrença Alguns dos chocados membros do conselho Perguntavam-se entre si Mas e Kalu não estava morto? Seria possível ele estar vivo em outro mundo? Ele não estava oculto em um lugar ignoto de Lumac? Que poderia ele ter achado Aurídeon? Em meio à caótica, doentia e deplorável condição em que Lumac se deparava E Kalu renascia como um grande socorrista Um herói Um mártir Um benévolo paladino Providencialmente no santificado Shabaal O liso e fugaz em Shaddai Se apresentava com profícuas notícias que poderiam proporcionar a salvação E até a prosperidade do padecido planeta Lumac No ínterim, em que se discorria sobre os objetivos de Kalu E em que todos aventavam em busca por respostas Kalu se lançou a refletir sobre o ocorrido Isso fez com que sua aparência fosse acometida de fortes mutações De assombrado, o pensativo Shaddai ficou aturdido De aturdido, passou para matutativo E logo em seguida se transmutou para confiante Daí, com palavras de ordem, o zeloso Kalu declarou Vamos enviar palavras de consideração e... Antes de terminar de falar O grande teléfono registrou uma ligação intercelestial E enquanto se olhavam um para o outro O Shaddai ordenou que se calassem Acionou a conexão que automaticamente grava E passou a transmitir E Kalu, se você estiver me ouvindo Receba as minhas saudações Aqui é Kanu falando Você disse que gostaria de falar comigo Anki, nosso filho, também está aqui Eu tenho prazer em saber que você se encontra bem Não havia necessidade de você abandonar Lumac Se acaso você encontrou a Aurílion da salvação Que Lumac venha a ser amparado Se está ouvindo, me diga Em qual celestial você está? Temeroso e esperando ser ameaçado Assim falou Kanu E por um tempinho Houve uma imensa calmaria Até que Kalu respondeu Kanu, vamos esquecer o que passou Eu agora estou no planeta Terax Anki, meu filho Avise a minha família que eu estou bem Kanu, eu encontrei o Aurílion Que irá salvar nosso planeta Aurílion, Kanu Muito Aurílion E ele está em todo lugar de Terax Na terra, no mar Você ouviu, Kanu? Logo, um funesto silêncio sobrepujou o conselho Já não se conseguia mais organizar os pensamentos Ao ouvir Kanu se despontando com entusiasmo Kanu se imudeceu E os membros do conselho tremularam Todos estavam em choque e boquiaberto Então, expressando raiva Alil se manifestou Certamente ele está mentindo Ele quer nos enganar Valendo-se da ocasião Um dos conselheiros falou Acaso Calu pensa que somos tolos? Mas Kanu, que esteve ao lado de Calu por nove anos Refletindo nas palavras do Ei Shaddai, proferiu Não, não Ele está dizendo a verdade Quietos, ouçam! No teléfono, o Ei Shaddai atravessava a fala do Shaddai Gritando com vivacidade Kanu, por que você não me responde? Você ouviu? Eu achei Aurílion Aurílion! Tomando fôlego e se recompondo Respondeu Kanu Oi, Kanu Sim, eu ouço você Mas, pelos ofanins Como você fez isso? Você está me dizendo a verdade? Com uma voz tensa e fatigada Ikanu prosseguiu Sim, Kanu Eu estou dizendo a verdade Verifique o feixe do meu teléfono Ele irá dizer de onde eu estou ligando Eu estou muito excitado Escute Quando eu vim para Terax, eu estava confuso Eu agi por uma força que me impulsionava Mas depois eu entendi Por muitos anos eu pesquisei o Aurílion do Anel de Terã E concluí Que se ele se formou com a parte menor do antigo celestial Terã Em sua parte maior E se tornou Terax Também haveria de existir Aurílion E este era um segredo que eu conservava Kanu Você está me ouvindo? Na assembleia Alguns conselheiros ainda não criam nas palavras de Ikanu E enquanto Alil sacudia a cabeça com descrença Kanu refletia no que deveria falar Sim, Ikanu A transmissão está chegando alta e clara Mas como o sinal está passando através do Anel de Terã? E como seu queruvim conseguiu atravessá-lo? Com um leve sorriso em sua voz Ikanu se gabou Vejam Com o holocristal dos circuitos celestes do orbitante Eu pude localizar as coordenadas de Lumac em sua grande volta Então eu travei o meu sinal no sinal de nosso satélite E para cruzar o Anel Eu precisei explodir um caminho através dele Com os divas de Mijor Que estavam munidas de cápsulas de asas Kanu e todos os presentes estavam espantados Eles se viam incapazes de falar Muitos ainda não acreditavam no que ouviam Entretanto, eles desejavam conhecer o restante da incrível jornada de Ikanu E este, sabedor de que deveria prender a atenção dos maiorais de Lumac Continuou Por três dias eu estive viajando no limite da velocidade de subtáculo Exposto a múltiplos perigos até chegar a Terax Todos os registros, desde o curso, a velocidade e os percalços Estão armazenados nos holopristais do orbitante Kanu, eu devo continuar? Com bastante animação, Kanu lhe disse que sim E Ikanu prosseguiu Escutem, ao ver Izzicarbe se aproximando Eu temi a morte De perto ele é assombroso Então surgiu o pior dos perigos Ter que atravessar o anel de Teran E ali eu quase retornei de tão apavorado Mas foi quando eu me preparava para pousar em Terax Que eu me deparei com os perigos de sua densa atmosfera Ali sim, eu temi a morte mais do que nunca Entre pousar no mar para se afogar Ou na terra para morrer no impacto Esta foi uma decisão que eu entreguei a Meikapal A seguir, por um instinto consciente Eu decidi ameriçar o orbitante nos pântanos estendidos E foi isso que amorteceu o impacto do querubim No entanto, tudo isso me sacudiu E me deixou atordoado e sem sentidos E quando verifiquei o holocristal de registros Ele indicava que estive consciente por mais de uma hora Vocês ouviram tudo o que eu disse? O sinal está bom? Mentalmente cansado, mas com gozo Replicou Kanu Sim, Ikalu O sinal está límpido e claro E nós estamos desejosos de saber mais Prossiga Alguns ainda não compreendiam o que ocorria Alil e vários conselheiros Sequer podiam crer no que ouviam Mas Kanu e Anksu já estavam convencidos E Ikalu avançou Kanu, você pode acreditar que eu estou realmente de pé em outro planeta E ainda falando com você Anki, meu filho Em toda a nossa história Essa é a primeira vez que alguém pousa em um celestial das águas inferiores No Taisun Kanu, eu estou tão excitado quanto exausto Mesmo assim, deixe-me dar uma breve descrição dos eventos E dos meus sentimentos Assim que eu me recuperei do incidente do pouso Eu me ataviei com vestimenta de prospecção Ao abrir a porta do querubim Percebi um grande silêncio E ninguém estava lá para me cumprimentar Com uma sensação estranha Então eu pisei no solo escuro As colinas e a vegetação estavam na distância Depois eu entrei em um pântano Que a água me fez estremecer Confesso que eu estava com medo Então eu voltei ao orbitante para recobrar os meus sentidos E para comer e beber Foi quando o cansaço me dominou E me colocou em um profundo sono O holocristal de registro mostra que ali Eu adormeci por três horas Por breve tempo houve silêncio no teléfono E Kanu estava tentando crer no que ele dizia Já que ele próprio ainda não podia acreditar que estava em Terax Então ele gritou Um brilho forte Kanu Sim, um resplendor nunca antes visto em Lumac me cumprimentou Mais uma vez eu analisei o ar E quando verifiquei que era respirável eu gritei Abri a porta sem o elmo E respirei o ar uma e outra vez Ao sentir o perfume das flores e dos frutos Kanu, eu até cantei uma música de tanta alegria E sem traje de proteção Apenas com o kit de análise e a trichula Eu saí do queruvim para considerar a região pantanosa Como o fulgor dos raios do solar amarelo incomodava os meus olhos Eu coloquei lentes refletivas Houve outra pausa E logo voltou Ikalu perguntando Kanu, você ainda está na escuta? Prisioneiro da narrativa Disse Kanu com entusiasmo Sim, Ikalu Estamos te ouvindo bem Continue A mesa da assembleia Não havia ninguém que não estivesse com as orelhas atentas ao teléfono Mas a descrença ainda se registrava nos rostos de alguns E Ikalu relatava Então eu analisei a água do pântano E vi que ela não era apta para se beber Mas estava barrotada com muitos tipos de peixe Aí eu cruzei a vegetação de arbustos e de árvores E cheguei a um pomar carregado de frutos Ah, doce era o cheiro dos pomos E mais doce era seu paladar Entre as frutíferas Ao sentir a umidade sobre os meus pés Eu marchei na direção do fluxo de água E logo eu abismei Ao me deparar com uma pulcra laguna de águas silenciosas Ao testá-las, a análise apresentou águas puras E então eu provei E eu bebi E eu continuei bebendo Depois eu ri e continuei rindo Por fim eu gritei de alegria Era uma exultação indescritível Então a coisa mais estranha aconteceu Eu ouvi um som sibilante E vi um corpo deslizante se mover E isso me assustou Então eu matei o bicho com a minha trichula E depois fui examinado Pelo teléfono do salão do conselho de Lumac E Calu podia ser ouvido engolindo com medo E após uma longa pausa Disse Calu com assombro em sua voz Essa visão não sai da minha cabeça Era um assombro jamais visto em Lumac A criatura mais estranha que eu já vi Seu corpo era como uma corda longa Sem mãos e sem pés Sua canhada cabeça tinha olhos bestiais E de sua boca se estendia uma alongada língua Eu cheguei a pensar Seu horrenda criatura seria o guardião do pomar Mas não era E após um profundo e lento suspiro E Calu continuou Eu já estava ficando bem cansado Então eu peguei da água fresca e dos frutos E retornei ao orbitante Logo o solar Taisun baixava no horizonte Diminuindo seu esplendor E quando adveio a escuridão A frieza chegou aos pântanos E Ria, se erguendo aos céus Podia ser visto Calu, os meus olhos testemunharam fatos e imagens do início das eras Foi a visão mais esplêndida que já tive na vida O cansaço Talvez devido à exaustão e ao estresse E à apreensão Podiam ser percebidas na pesada voz de Calu Mas ainda assim ele continuou E após um longo tempo de escuridão O solar trouxe sua luz Então eu coloquei o meu traje impermeável Peguei o albidímetro E entrei nas águas pantaneiras Ao examinar a água salobra O testador registrou a Euridium Canu, você ouviu o que eu disse? Euridium! Foi então que eu avancei para a área mais profunda do Pantanal Para testar as águas E desta vez a análise registrou mais Euridium Você ouviu, Canu? Agora, com excitação em sua voz Disse Calu Assim que eu confirmei a descoberta do Euridium Eu voltei imediatamente ao Orbitante para te chamar Neste pouco tempo em que estou aqui Eu analisei o solo e o ar Achei boa água e até comida saudável Mas o mais importante, Canu É que eu encontrei o Oridium da salvação de Lumaki E refletindo no que deveria ser melhor para o povo de Lumaki Canu transmitiu a Ikalu palavras de fortuna Ikalu, você precisa saber que eu não guardo nenhum rancor E que não há qualquer inimizade em meu coração Afinal, nós estamos ligados pelo casamento de nossos filhos Prova disso é que nomeei seu neto, Kamal Para o brioso cargo de secretário Ikalu, pelo bem de nosso povo Nós devemos nos manter unidos Ao receber como resposta as palavras pacíficas de Canu E oferecendo segurança Ikalu se manifestou com orgulho Dando ênfase de poder em sua voz Escute, Canu Do planeta Terax Eu, o grande Calu Dirigi as minhas palavras para você No planeta Lumaki Ouça, Canu Só eu conheço o caminho para Terax E só eu sei onde encontrar o Auridium A sorte de Lumaki está em minhas mãos Agora você precisa observar as minhas condições Descrente do que havia acabado de ouvir Canu ficou atônito E sem palavras, não conseguia responder Logo um grande alvoroço se formou entre os conselheiros Então, com a astúcia e agilidade que lhe eram singulares Ikalu agravou sua voz E prosseguindo, intimou Canu, Anki e os demais Escutem Eu sou o salvador de Lumaki Visto que Meikapal Sublime regulador dos destinos Me elegeu para ser o redentor de nosso planeta Para impedir a extinção de nosso povo Salvando suas vidas Então que se estabeleça o concílio dos justos E que perante os príncipes e os anciões Os doze sufragens Declarem minha suprema ascendência ao trono Que os capitães me abjurem como seu líder E que se inclinem ante as minhas ordens E que o grande conselho deste concílio Me estabeleça como O Shaddai de Lumaki Destarte Apresentando-se como o único herói Capaz de libertar o povo das garras da destruição Ikalu reivindicou a soberania sobre Lumaki Ainda trepidante Mas assumindo o suficiente controle Canu pronunciou Ikalu Eu convocarei os sábios anciões Para formar o grande conselho Tão logo suas palavras sejam ajuizadas e consideradas Eu voltarei a te contactar com uma resposta Mas você conhece os procedimentos Então, por favor Fique de prontidão no teléfono Estou encerrando por agora Canu desligou o teléfono Respirou o fundo E se afundou na cadeira Anksur abaixou a cabeça Cerrou os olhos E pôs-se a refletir Processo de ódio Ali o se calou Yerva e Ludic Permaneceram em silente meditação E os conselheiros Que sequer podiam crer no que ouviram Emudeceram-se Os Elohims permaneceram no salão Ao olhar um para o outro Céticos e apopléticos Eles pareciam aguardar Que as informações Da incrível viagem de Calu Quisesse de gestão O todo poderoso Canu Havia ficado impressionado E revelando intensos sinais de assombro Logo ele convocou o conselho real Para debater Com feições de espanto O Shaddai expôs o capricioso assunto Ante seu conselho real palaciano E os íspidos termos de Calu Foram recebidos com derradeira amargura Ao saberem dos patos Os conciliários ficaram atônitos E suplicaram a imediata presença Dos sábios anciões Que, surpreendidos e maravilhados Pasmaram-se Todos criam que Calu Estava escondido em algures de Lumac Mas poucos sabiam Que ele havia fugido em um querubim Guarnecido com doze ogivas de mijor Armadas de cápsulas de Adnos Assim aventava-se no grande conselho Como se pode ser possível Considerando que Calu desapareceu de Lumac Por um curto período de tempo Os capitães devem averiguar novamente A transmissão de Calu Para determinar a origem exata de seu teléfode A isso, Calu respondeu com sua voz ruidosa E vocês acham que eu os convocaria Sem antes tê-lo feito? Sim, eu já confirmei com o gran capitão Da torre de controle do Espaço Porto Eles garantem que o feixe do teléfode Vem de além do anel de Terã Ante as reivindicações de Calu Os sábios anciões Os príncipes E os régios conselheiros Indagavam-se entre si Mas um Shaddai não pode ser deposto Não há como se destituir Canu E por acaso é verdade O que Calu está nos dizendo? Ou não será um desesperado e vil estratagema? E Calu nos diz que está em Terax Mas pode alguém chegar neste Celestial? Ou mesmo viver lá? Podemos acreditar de verdade Que ele encontrou o Aurídeon de que está falando? No grande conselho não se sabia o que fazer Assim, por ordem de Canu Os anciãs de Elmas foram convocados Para apresentar um ajuizado parecer Assim termina o capítulo 10 do livro A Saga dos Elorins Missão Aurídeon 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 Missão Aurídeon